Fala galera, mais uma premonição no ar, seja muito bem vindo ao canal, já vai dando muito like nesse vídeo, vamos ver se o oráculo vai acertar os resultados de hoje, estou aqui com a Maria Zélia, diga aí Maria Zélia! Muito legal, mais um jogaço hoje, vai ter de França e Polônia, eu realmente acredito que vai ser um jogaço em Zembol, porque eu acho que Polônia joga bem, ficou em segundo do grupo, deu trabalho lá no grupo, então eu acredito muito que França ganha, mas vai ser com muito trabalho. É verdade, Polônia perdeu um jogo, ganhou um, empatou o outro, França já perdeu um jogo e ganhou dois jogos, vamos ver, vai ser um grande confronto. Foi aquele jogo lá que o juiz já tinha pitado, a França tinha empatado, né, e aí o juiz voltou atrás com o VAR e disse assim, não, 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 esse gol não valeu. É verdade, vamos lá, já está aí a chave agora, tudo ou nada, mata, mata, a Copa do Mundo começou de verdade agora, né Maria Zélia? Agora é para valer, Zé Moura. Agora é para valer, vamos lá, agora França e Polônia. França ganha essa bolinha clássica azul, detalhe branco, Polônia a bolinha de vermelho, detalhe preto. E agora o objetivo aqui, Maria Zélia, é chegar lá na frente e fazer gol. Tem gol lá na frente, tem trave lá, no campo mesmo, então tem que fazer gol, não adianta descer e cair para fora lá. Tem que ser rápido e eficiente também na finalização, lembrando que esse é o primeiro tempo, vai ter dois tempos também. Vamos lá, agora quem que vai dar o primeiro lance? Vamos ver quem que vai dar o primeiro lance? A França já, bem executado. Olha, Polônia também, 1x1 até agora. Vamos ver, olha, já teve problemas ali, Maria Zélia. Dois jogadores se embolaram ali, França aproveitou o lance, fez mais um e ficou dois jogadores embolados ali, Maria Zélia. Preparar o seu palpite, né? Para esse jogo, tem um jogo também que vai acontecer logo depois desse também, às 4 horas, né? E já deixa o palpite aí dos dois jogos aí, tá bom? Vamos que vamos, vamos. Será que a França vai conseguir permanecer na frente, Maria Zélia, até o final? Eu creio que sim, eu acho que vai ser difícil o jogo pegado, porque as seleções sabem que quem não ganhar vai embora, mas a França leva, eu acho sim, acho que vai ganhar esse jogo aí. Vamos ver, a Polônia vem ali e tenta reagir, vai dar o primeiro lance, quase que foi, França bateu na trave. Vem na trave, Polônia consegue empatar, Polônia consegue empatar, agora tem só mais um jogador, será, Maria Zélia? Vamos para a prorrogação? Será que vai para a prorrogação ou será que vai dar zebra aqui, Maria Zélia? Será que é considerado uma zebra e deu zebra, Maria Zélia! Nos 49 minutos do segundo tempo, Polônia vira o jogo, meu Deus do céu. Que pesadelo para a França! Será, Maria Zélia? Não, acho que não, acho que o oráculo se enganou feio, eu estou torcendo profundamente para a Polônia. Não, eu também, mas acredito que não vai ser assim. Vamos lá, olha, grande taça, taça maravilhosa, agora vamos para o próximo confronto, vai ser Inglaterra e Senegal, vamos ver o que esperar desses dois times aí, ok? Fala aí, Maria Zélia. Eu acho que Senegal é a mesma coisa, na reserva agora não tem jogo frio não, agora todo mundo vai para cima que sabe que só uma vitória interessa, então vai ser um jogaço, mas creio na vitória da Inglaterra, eu acho que Inglaterra ganha. É, Inglaterra veio de duas vitórias e um empate, né? E o Senegal veio com duas vitórias também, só que uma derrota. Então tá um pouquinho atrás ali no desempenho, né? Mas vai ser um jogo bom, viu? Olha, teve problemas ali, só que saiu, o juiz mandou seguir, se estranharam ali, primeiro lance Senegal, nada. Vamos ver o segundo lance, vai dar Inglaterra, ali bateu, tá todo mundo descalibrado aqui, Maria Zélia. Vem o Senegal, o Senegal fez 1x0, Senegal 1x0, primeiro tempo, 2x0, Maria Zélia. Ih, vai fazer um gol? Fez um gol. Olha que rolaço, hein? Bateu na trave e entrou, rolaço. 2x1, primeiro tempo, vamos ver agora o segundo tempo, quem que vai ganhar, né? Vamos ver como é que vai ficar isso. Vamos lá, seguindo tempo, agora veio ali o Senegal, veio o primeiro e agora desceu um pouco aí a Inglaterra. Diga, Maria Zélia. Na verdade aí não tem tanta diferença, né? Quem chegar primeiro ali, o negócio é ter uma mira boa e fazer o gol, isso que importa. É, legal desse jogo, Maria Zélia, pode ser a chave do Brasil aqui, ó. O Brasil pode pegar, não, não vai pegar o Brasil, não tem como pegar o Brasil que vai lá pra lá. Pode ser que dê na final, vai pra final, aí consiga se enfrentar na final. Mas eu acredito que essas duas seleções não vão pra final, mas é bom, na Inglaterra não é Senegal, eu acho que não. Se passar um desses e ganhar até o final, se o Brasil também pode dar, Brasil. Ih, não deu ali, por enquanto, Senegal, será que, ó, meu Deus do céu, Maria Zélia, será que vai ser duas zebras, Maria Zélia? Tem mais um, só que não tem mais chance em Inglaterra, ó. A única chance é Senegal ampliar o resultado ou ficar 2x1 pra Inglaterra, então... Já vai ser vitória. Vai ser vitória, ó, não, 2x1, será que vai ser duas zebras esse dia de hoje, Maria Zélia? Já penso em um resultado desse. Bom, o Oráculo falou que vai ter duas zebras hoje, galera, vamos ver, o jogo vai começar em alguns minutos. Já deixa seu palpite, vai lá nas redes sociais, também Instagram, fanpage, Tik Tok, lá do Fubeca Manilks, e nos acompanha lá, tá bom? Ficamos por aqui, até o próximo Oráculo, Fubeca. O que mais? O Oráculo, Fubeca Manilks, e nos acompanha lá, tá bom? O Oráculo, Fubeca Manilks, e nos acompanha lá, tá bom? E nos acompanha lá, tá bom?